Fala, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um Perfil Empreendedor. Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de Dica de Empreendedorismo. O assunto que eu trouxe para a gente trabalhar hoje é um ralo de energia tremendo no nosso dia a dia. É a idealização. Tiago, o que é a idealização? É o ato de construir uma ideia e ficar no campo das ideias. Percebe que no nosso dia a dia é muito fácil eu conversar com alguém e alguém me falar Não, como é que não? A minha vida tá linda, tá maravilhosa. Eu entro no Facebook, todo mundo é superstar, popstar, aquelas fotos de modelo, as comidas dos melhores restaurantes, os melhores vinhos, as melhores bebidas. Eu vou conversar com um negócio, um amigo do lado, pô, tô faturando mais do que nunca, tô crescendo. E todo mundo trabalha assim. Isso traz na gente um mal tremendo. Pensa, toda hora, só eu que tô mal? O país tá mal, tá em crise, tá bagunçada a economia. E eu só que tô mal, tá todo mundo bem? Gente, isso começa a drenar a nossa energia, começa a levar embora. Por quê? Porque eu tô fazendo uma comparação absolutamente injusta. Ah, eu estou olhando para a minha vida, como eu conheço ela como um todo. Eu conheço ela de tintim por tintim, do dia que começo, o processo de construção, o esforço que eu tenho no dia a dia, até o nascimento e a prosperidade de um projeto. Diferente do que eles estão me mostrando. O que cada um tá mostrando é só a parte final, se é que é tudo aquilo que tá sendo dito. Então, um termo que a gente gosta de usar bastante é dizer assim, é como se tivesse sendo comparado o palco da vida das outras pessoas com o backstage da tua. Pare, pare de fazer isso hoje, pare de fazer isso agora. Todo mundo, sem exceção, tem problema. Todo mundo tem desafio. A economia política está para todos. O desafio no negócio está para todos. Não crie uma idealização de mundo perfeito no jardim do vizinho. Ele não existe. Pode ter certeza. Ele enfrenta os mesmos problemas que você. Pode ser com menos severidade ou com mais severidade. Mas ele está lá com você. E não é no campo das ideias, idealizando um cenário perfeito, que então você sairá dessa posição que você está. Tão pouco idealizando para fora, ou pior, idealizando para dentro. Enxergando dentro de um funcionário, ou dentro de um sócio, ou dentro de um membro do time, uma conduta que ele tem, ou deixa de ter, em virtude do que você acha que ele deveria ter. Saia do campo das ideias. Saia do campo do pensamento. Traga isso para a ação. Escreva num papel o que você deseja como conduta e como ação daquele funcionário, ou daquele sócio, ou daquele novo produto, ou daquele lançamento que você precisa para a tua empresa. Escreva. E uma vez que escrever, chame o teu time, reúne em volta daquilo e diga, quero concretizar e materializar essa ideia. Quem vem comigo? Ache os responsáveis. Cada um que assume uma responsabilidade pelo montante daquele projeto, então parta para a ação. Não tenha dúvida que esse trabalho, sim, vai trazer muito resultado. Porque qual que é a grande diferença? Você coloca o cérebro para pensar no lugar certo. Quando você está idealizando, você está sentindo, você está sonhando. Então você está aqui, na nossa amígdala. E ela é responsável pelo processamento das nossas emoções e sentimentos, e não estratégias. Percebe? Então a gente só vai sonhar com a capacidade de realizar. Baixíssima. Diferente de quando a gente escreve e materializa o que a gente deseja, e traz o time para montar essa estratégia. Porque nesse momento, e quando eu faço isso, eu tenho que pensar e raciocinar. E a parte responsável pelo cérebro é essa aqui, ó, córtex pré-frontal. E aqui é onde vai originar as estratégias e os caminhos táticos para gerar ação e resultado. Então, obviamente, a tendência é que você traga mais resultados para o teu negócio. Fechado? Essa foi a dica da semana. Lembrando que, através da transformação das nossas mentes, nós vamos transformar o mundo. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.